Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade Um ano novo cheio de prosperidade Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade Um ano novo cheio de prosperidade